E vamos falar agora sobre a CPI da saúde de Aracaju. Olha, os integrantes da comissão parlamentar de inquérito fizeram uma visita ao hospital de cirurgia. Um relatório sobre o que foi detectado será elaborado pelos vereadores. Os vereadores chegaram ao hospital cirurgia por volta das 8 horas da manhã. A expectativa era por uma resposta do hospital a respeito da liberação ou não da visita, já que na primeira tentativa a comissão parlamentar foi barrada. Foi um fato lamentável da outra vez, mas que dessa vez não, dessa vez nós vamos entrar, porque se não entrar nós vamos chamar a polícia. O que a CPI quer saber é como foi gasto esse dinheiro, entendeu? Em que foi gasto, quanto custa os procedimentos da cirurgia, porque a população não sabe nada, nem tem mesmo membros da CPI. A comissão, juntamente com a imprensa, foi liberada para fazer a visita, mas o presidente do cirurgia não pôde acompanhar os vereadores. Deixou como representante o diretor administrativo, que pediu desculpas pela forma que a CPI foi tratada no último encontro. Nós reconhecemos o equívoco que teve na visita dos parlamentares ao hospital de cirurgia e hoje tivemos a oportunidade e o prazer de recebê-los e de visitar as unidades do hospital, mostrar as nossas qualidades, os serviços que são ofertados e também as nossas dificuldades que passamos diariamente por ser um hospital filantrópico, por ser um hospital que presta serviço ao poder público a preço SUS. Os vereadores participaram de uma reunião com a administração do hospital cirurgia e visitaram setores como a auditoria e a radioterapia, que teve a obra paralisada por falta de um orçamento que gira em torno de 3 milhões de reais. No local, equipamentos já estão prontos para serem usados. Nós verificamos dois fatos, um que o hospital está em expansão e buscando melhorar sua estrutura na parte oncológica, tratamento oncológico. A outra que há diversos pacientes, inclusive encontramos agora 17 pacientes que estão há mais de 90 dias esperando fazer cateterismo, um procedimento que, se não feito a tempo, pode levar o paciente a óbito. É muito preocupante. O próximo passo da CPI é a construção de um relatório com o que foi fornecido e encontrado no hospital. Espera-se ainda que os diretores do cirurgia sejam ouvidos em oitivas, que ainda serão marcadas. Eu já vou colocar o requerimento para a próxima semana, que nas oitivas eles serão os próximos a ser ouvidos depois do Hospital São José. Então, vamos lá.